O Jornal Nacional teve acesso a dois vídeos gravados pelo assassino de Realengo, supostamente, dois dias antes de cometer o massacre. O Wellington Menezes de Oliveira fala de maneira confusa sobre os motivos que o teriam levado a matar os estudantes. A reportagem exclusiva é de Paulo Renato Soares e Tíndaro Menezes. A mensagem deixada pelo assassino Wellington Menezes de Oliveira foi gravada em dois arquivos de vídeo. Ele está sem barba, na frente do que parece ser um muro. Observe que na imagem ele tem a mesma fisionomia e está no mesmo local de uma foto usada em um perfil, atribuída ao Wellington, no site de relacionamento Orkut. O vídeo aparenta ter sido gravado por ele próprio. O Wellington fala de maneira confusa sobre os supostos motivos do crime. E culpa pessoas que chama de covardes pelo ato de covardia que ele mesmo cometeu. Vamos ver alguns trechos. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza, de pessoas incapazes de se defender. Na segunda parte do vídeo, o assassino dá detalhes do longo planejamento da ação e diz que tirou a barba de forma premeditada. Os irmãos observaram que eu raspei a barba foi necessária, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ter uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás, eu fui, ainda não usava barba, eu fui para dar uma analisada. O atirador também diz que esteve na escola dois dias antes do massacre. Hoje é segunda, terça-feira aliás, eu fui ontem segunda, hoje é terça-feira, dia 5, hoje é dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção, apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação, mas como eu precisava ir no local e interagir com pessoas, para não chamar atenção, eu decidi rascar a barba. O Instituto Médico Legal divulgou hoje o laudo cadavérico de Wellington Menezes de Oliveira. Segundo o documento, o assassino sofreu lesões no crânio provocadas por um tiro na têmpora direita, o que comprova que ele se suicidou.